Olá pessoal, aqui é a Zezé Alves, hoje eu estou aqui na casa da irmã, aí eu quero mostrar para você, a gente veio visitar ela e olha que linda essa barragem que nós viemos aqui, aí olha para vocês verem que lindo que é, aqui na chácara dela, muito bonito, está aqui, ela está um pouco vazia, está esperando a chuva chegar para encher, mas ela, quando está cheia gente, ela dá para ficar praticamente o ano todo, até a outra chuva, olha que barragem linda, olha só, ela foi feita aqui, para molhar as plantas, é uma barragem muito, muito bacana. Oi irmã Letícia, como que foi feita essa barragem? A irmã pode explicar para a gente um pouquinho, ela não quer aparecer gente, mas ela vai falar um pouquinho. Então, veio a máquina e faz aquelas barragens, igual faz na roça, nas comunidades rurais mesmo, e fez bem amplo, minha esposa pediu para fazer bem ampla, assim, uma abertura bem ampla, e na parte, tipo afunilando. Então, e aí como a gente não tinha água aqui perto para fazer, ele fez uma bacia no meio dela, porque não dá para ver, fez uma bacia no meio dela, e impermeabilizou toda essa bacia, e depois, e com a água dessa bacia, ele usou água que veio a chuva e encheu, essa bacia, ele pôde concretar todo o espaço, todo o tanque, e depois ele foi fazendo, aí depois ele passou, ele forrou todo com plástico, depois ele fez uma camada de massa, com impermeabilizante, cola, e depois ele concretou todo o espaço aqui em cima. Muito trabalho, né irmã? É, bastante. Então, irmã, é mesmo o pessoal saber, irmã, como que foi feito, que é uma barragem muito grande, será que capacidade para quantos mil litros que tem ela, irmã? Irmã, sabe ou não? Eu não faço ideia. Sabe não, mas é muitos, ela é muito grande. É, é muita água. Muita água, né irmã? É, é, muita, bastante água. Ele, ele, como aí, para a máquina sair, ele teve que ser um pouco inclinado, né? Sim. Senão a máquina não saía. Então, assim, ele, ele, ele ali naquele, ele não está nivelado ainda, vai ter que aumentar, fazer como se fossem os paredões ali, porque a água chega até ali. Sim. E aqui sobra bastante espaço sem água. Ah, sabe. Então, para ficar nivelado, vai ter que levantar uma outra parte lá. Ah, tá. Mas antes a gente quer ver se ele não vai, ele está vazando lá na borda, perto da borda. Trincou, né irmã? Tem umas trincas lá, aí quando tiver, que não estiver vazando lugar nenhum aí, que vai subir os paredões lá. Ah, entendi. Então é isso, irmã. É mesmo para saber aqui, falar um pouquinho da barragem aqui para o pessoal, porque eles vão ter curiosidade, porque é uma barragem muito grande, muito ampla, mas muito bem feita, viu gente? É só água de chuva limpinha. Só água de chuva, né irmã? É, tem ali para não descer terra, a defesa de proteção para não descer terra, só água que cai aqui, água da chuva. Então, isso. Então é isso aí. Então é isso aí, gente. Só um vídeo para vocês verem aqui, uma barragem muito bem feita aqui, na chácara dela, que ela fez. Olha só a paisagem, que maravilha, gente. Muito maravilhosa. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aí no meu canal, gente. Um beijo das Zazé Alves. Deus abençoa cada um de vocês, viu? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, beijo. Beijo.